E aqui da coletiva do treinador Paulo Massaro, na sua tela, então, vamos lá, ó, Paulo Massaro aí, dando entrevista coletiva, vamos tentar pausar bem pouco, para não travar o retorno de vocês aí, beleza? Na estreia do campeonato, 3x1, vamos para a equipe do Alívio. Boa noite, a avaliação não é boa, não estou satisfeito com o medimento, é óbvio que eu vou parabenizar meus atletas pelo placar, a vitória é vitória, fizemos um jogo contra o Retro de muito padrão, um jogo de controle de jogo, onde a equipe do Retro finalizou apenas uma vez o gol, foi inclusive até a situação do gol, e hoje nós sabemos, né, de como a equipe do Olímpico viria, muitas das vezes baixou bastante linha, isso a gente foi falado, temos que balançar, percorrer a bola para o outro, teve muitos aspectos, porque foi alertado, então o padrão de jogo que tivemos contra o Retro não foi o mesmo de hoje, eu tenho essa consciência, é óbvio que a gente, que é o torcedor, vai dizer, poxa, era melhor então ter jogado assim, e vencer, e ter acelido nos pênaltis para o Retro, mas eu vejo a longo prazo, eu vejo o que a equipe precisa apresentar pelo ano, pelos projetos, pelos objetivos que temos, não se melhorar, é caminho de vitória, não vou aqui para falar outra coisa, estou feliz pela vitória, estou feliz pelo placar que fizemos, teve muitas jogadas boas, teve muito conteúdo bom, mas óbvio que eu vou me atentar às coisas sobre os erros, que é onde eu tenho que corrigir minha equipe, como falei, parabenizar a equipe, né, que eles comemorem, entendam, né, dormir aí, não sei como é que foi o bastante das rodadas, mas praticamente na liderança do campeonato, com dever cumprido perante o nosso torcedor, acho que isso que é válido, mas ainda não está do jeito que eu quero, no padrão de jogo, no padrão tático, os atletas sabem, eles também se cobram, tem um grupo muito bom, muito qualificado, eu tenho certeza que a gente tem muito a evoluir. O homem está maluco, o homem que falou que não se sentiu derrotado contra o Retro, não gostou do jogo de hoje, então, olha só, Paulo Massaro está de acordo com a torcida, de acordo com a maioria dos comentários aqui desta live, que foram comentários desabonadores, então, cara, eu gosto das coletivas de Massaro, eu gosto das coletivas, ele foi super sincero, e não parece, pelo semblante dele, vou até botar de volta na tela, o frame que ficou, ele está realmente com a cara de poucos amigos, então, assim, ele não gostou, ele sabia, treinou, orientou os jogadores, e o jogo não saiu do jeito que ele queria, e não saiu do jeito que ele queria, eu olho no futuro, eu não olho só o resultado, contra o Retro, a mesma coisa, ele olhou no futuro, olha, primeiro jogo, tivemos uns problemas aqui, um gol de bambu e tal, mas produzimos bem, dessa vez ele não gostou, muito interessante essa resposta, tem que parabenizar ele por ser sincero, por não passar pano, porque se fosse, talvez, imagine isso, sei lá, terceira rodada da Série C, vitória sobre o Figueirense, ele fala isso, em outros momentos, ele tem que dizer, não, não pode falar isso, vai melindrar os jogadores, mas ele está falando isso desde já, então os atletas têm que ter ciência, do que a cobrança, claro, que existe a cobrança pública, existe a cobrança em particular, mas, cara, boa resposta, uma boa postura de Paulo Massaro, exatamente o que Leandres falou, não foi negacionista, enxergou o mesmo jogo que a torcida. Cheguei aí mais, já deixei meu like, estou saindo para um pub, você é chique, meu velho, amanhã tirei na íntegra, e já deixei o like, valeu, meu velho, estamos juntos. O eutropismo, jamais falaria isso, o eutropismo era, gostaria de agradecer a nossa torcida, que veio aqui nos prestigiar, que estamos felizes por um jogo, nós conseguimos produzir, nós enfrentamos um adversário que é muito duro, um adversário que vem aqui e vai querer vencer o Confiança, que iriam se entregar de corpo e alma, e a gente já esperava isso, mas não, nós fomos, jogamos bola, resolvemos o jogo em 15 minutos, depois eu pude fazer algumas análises, é natural que o nosso jogador, ele sim, preserve um pouco mais, era mais ou menos isso que o Trauco falaria, então, boa resposta do nosso querido Paulo Massaro. Vamos seguir aqui com a entrevista, cara, eu já estou mais cedo que o normal, deixa eu dar outro olho aqui na área. Os antigos diriam o que eu comi sabe, vamos lá. É um meio, na verdade, praticamente o único meio que nós temos no elenco, não é nem que isso nem satisfação, assim, no sentido de estar chateado, é que eu não aprovei o rendimento da minha equipe como eu queria que ela jogasse, eu não posso gostar e achar bom algo que eu sei o que eu treinei e eu sei onde a gente pode chegar. Isso é um sinal de alerta, na verdade, para mim, para a minha comissão e para os meus atletas sobre a questão da melhoria. Não estou dizendo que eles foram ruins, que eles são ruins, estou dizendo que o rendimento não foi aquilo que a gente pode entregar, até porque, uma semana atrás, nós vimos o nosso rendimento quanto ao retro. Óbvio que, às vezes, uma mudança do esquema tático pode causar um rendimento que não era o esperado, vamos chamar assim. vou rever o jogo, vou estudar o jogo, que é o que cabe a mim, independente do esquema tático, acho que são as tomadas de decisões contrárias daquilo que foi pronto. Então, isso fez com que o rendimento não fosse o esperado. Circulamos a bola no segundo tempo, no segundo tempo melhorou. O time deles baixou bem a linha, aí a gente circulou mais, conseguiu abrir a equipe adversária. No primeiro tempo, a gente teve tomadas as decisões erradas, a gente jogou mais por dentro, isso deu muito contra-ataque, e a gente acabou perdendo um pouco da posse de bola. Agora, boa, boa resposta. Assim, a pergunta não foi lá, mas esse final de resposta deu para entender um pouquinho sobre a questão do segundo tempo. Aquele segundo tempo que deu volume foi justamente, eu acho que isso, esse volume do Olímpico que deixou o Paulo Massaro na bronca. de tentar jogar no meio, tentar afunilar, dar muito contra-ataque, ele bota um time para preencher o meio-campo, esse time não consegue preencher o meio-campo, isso foi mais ou menos o que deixou ele na bronca. De resto, o início da resposta dele, ele foi só repetindo os motivos da insatisfação dele. Olha só, Paulo Massaro nos surpreendendo, explicando, boa, explicando um jogo na coletiva. Isso é raro de se ver. Sigamos. Professor Paulo, avaliação no caso coletivo, individualmente, você sentiu um avanço maior da equipe? Na verdade, coletivamente, eu gostei, individualmente, não. Porque alguns erros que eu posso pontuar foram no individual. Isso daí, obviamente, acarreta um, não falar, uma, 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 do coletivo. A coletiva, é muito bom. eu vou tentar com alguns erros individuais. Erros individuais que fizeram a equipe baixar de rendimento. Aí, se alguém sair contra o dono, a gente já vai, mais ou menos, identificar. Quem deu, quem fez esses erros individuais que baixou um pouco esse movimento ali, não sei se foi o próprio Claudinho que saiu no intervalo, enfim, ele ainda segue muito full pistola com a atuação do time e não consegue falar de outra coisa. aniversário, né, o dorense que venceu o campeonato de virar 2, vai noção da glória, um gramado completamente diferente do que é o Batistão e você vai trabalhar a semana para domingo se adaptar rapidamente ao jogo lá em glória. Esse é o futebol, o importante foi que nós temos a equipe que eu vou corrigir e agora, independente da vitória do dorense, acho que nós temos que estudar essa parte que a gente teve como falha para a gente corrigir isso e voltar, né, mais forte para a segunda rodada, entender que vai ser um jogo, né, dos equipes que venceram, jogamos fora de casa num campo que eu não conheço, não sei nem se minha equipe, alguns atletas conhecem já jogaram lá, isso muda totalmente o padrão de jogo, o estilo do jogo, pelas informações que eu tenho do gramado eles falaram um pouco duro, né, a bola vai ficar mais viva, então a gente tem que pensar sobre isso, sobre qual estratégia utilizar, sobre o que fazer, também vamos esperar aí o departamento médico, como é a semana também, da recuperação dos nossos atletas pelo desgaste que foi hoje, a gente está em final de pré-temporada ainda, tem ganhos a se fazerem, acho que tem jogo a gente tem que ter muita aquisição em alguns jogos, hoje alguns motivos até de substituição foi para isso, coloquei a Tatiara no meio tempo, tirei esse exemplo do Claudinho, tirei ele no meio tempo aqui essa manhã, ele está em processo ainda de ganho, então tem todo esse planejamento para a gente seguir. Boa, 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 boa resposta aí, falando aí do próximo jogo, do gramado, sim, o jogo vai ser em glória, porque o campo de dores está em reforma, e a reforma não terminou ainda, mas ele ainda fala dessa questão, dessa necessidade de evolução, fala da pré-temporada que precisa ser concluída, porque realmente vemos jogadores que chegaram já depois do Natal, então, não, depois do Natal eu estou exagerando, mas chegaram quase no Natal, então, não tem nem um mês ainda de pré-temporada, então, tem umas coisas que estão terminando, o próprio Claudinho vai treinar amanhã, segundo ele falou, e se preparar para esse jogo em dores, olha as questões, o gramado é difícil, o gramado é duro, mas não é surpresa, e ele já explicou, me falaram que é duro, vamos ver aí como vai ser, muita gente que está no confiança, já jogou lá, em glória, teve o jogo do Sergipe hoje que dá para avaliar isso, isso aí não vai ser uma desculpa, mas posta aí um pouco protocolar, ele realmente está muito insistente nessa coisa de não ter gostado do time, falou que fez algumas substituições por isso, para fazer teste, a gente já tinha comentado, ele colocou o Rock Jr. hoje, colocou o Léo, Léo jogando como ponto aqui, a nova posição dele, enfim, uma resposta aí bem interessante do Paulo Massaro. E o Geraldo Nunes chegou aqui, o time deve ter começado a treinar semana passada, muitos erros de passe e falta de jogadas ensaiadas, e o Joaquim falando que o time precisa evoluir, falta meio de campo criativo, a falta de meio de campo criativo é latente nesse time, ele falou que só tem Claudinho, então, quando o Claudinho estiver bom, é quem vai ter esse meio campo criativo, ele não enxerga a Ítalo como meia, ele enxerga a Ítalo como ponta, então, vamos ver a Ítalo somente como ponta, ele até escalado ali na meia, porque ele está jogando 4-1-4-1, mas é o mesmo esquema de Daniel Paulista, a Ítalo vai subir muito, em alguns momentos, a Ítalo até tentou flertar ali com o Diego, com o Felipe Bosch, mas não conseguiu sair num namoro muito bom ali não. Sigamos. Não, eu, né, considero dois jogos, uma vitória, eliminado nos pênaltos, não considero como derrota, não estou falando isso para me safar longe disso, mas é o que é do futebol, eu tenho dois jogos, dois jogos à frente, eu penso em dois jogos, a sensibilidade, eu quero passar isso, a gente tem que tentar olhar o lado do Boulos também, quando eu digo que, é óbvio que o seu falou, é muito importante a estreia com essa vitória do Sérgio Pan, independente, eu achei o adversário com bom conteúdo, acredito que o adversário vai dar trabalho no campeonato em alguns jogos, ele tem peças interessantes, tem um modelo de jogo bom, acredito que se daí o desenrolar do campeonato, eles possam vir a surpreender em algumas outras partidas, uma partida, um campeonato competitivo, que a gente não pode perder pontos, até pelo tiro curto, são nove jogos, até a fase de classificação, então hoje nos resta oito, largar bem perante o nosso torcedor é importante, é que eu sou um cara que eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu preciso fazer pela confiança, então ainda não jogou o futebol que eu quero, porém, teve o controle do jogo, teve o domínio do jogo, é que alguns erros de base faz com que eu não me agradasse 100% do jogo, só isso, e aí eu vou corrigir isso para o próximo jogo. Ainda não me agrada, ainda não é esse futebol que eu quero com confiança, eu entendo o Paulo Massaro falar isso, porque ele tem que avaliar também o nível do adversário, um adversário que é frágil como o Olímpico, você precisa ter um domínio melhor do que o confiança teve, ainda que realmente, isso que ele está chamando de erro individual, e aí vem a falta de maturidade dele, eu penso como o cara que tirou o pé, e aí ele precisa ter uma gerenciada bem nessas expectativas dele, com a boleiragem do jogador, e ele como foi jogador, acho que vai conseguir fazer isso, porque assim, o cara não vai querer golear o Olímpico de 7, 8 a 0, em início de temporada, os caras ainda conseguindo o melhor da sua forma física, mas enfim, ele precisa meio que dosar suas expectativas, mas eu gosto dessa postura, essa postura de sempre querer o melhor, de pensar mais na frente, pensar em planejamento, os três pontos interessantes, porque são nove jogos, precisa ficar em primeiro ou segundo para não ir para as quartas de final, vai direto para a semifinal, como foi no ano passado, então, precisamente ser, boa resposta, uma coisa interessante que eu não tinha abordado aqui, uma coisa interessante que eu não tinha abordado aqui, gostei do Olímpico, o Olímpico pode sim, em jogos contra times do porte dele, ou até mesmo em jogos contra times, contra a Sergipe e Itabaiana, vai dar trabalho, é um time com boas ideias de jogo, esse time vai dar algum trabalho, não deve, não duvide em nada, ele está entre os seis, e pegar aí uma briga para as finais, sigamos, o Júnior, está dizendo que com esse time não ganhamos o estadual fraco, eita Júnior, Júnior, venha para o YouTube comentar melhor suas questões, vamos lá, final da entrevista, é um adversário que se apresentou para a pré-temporada, agora no início de janeiro, é um adversário que venceu um clube que estava dois meses quase de treino, no caso do Falco, como é que avalia esse adversário dentro dessa situação que foi apresentada, da aplicação, dá para sentir alguma coisa, ou é trabalhar, trabalhar e no dia do jogo tentar ver, como é que vai poder fazer para administrar e ficar surpreendendo? Eu preciso assistir o jogo, eu ainda não peguei, só acredito que amanhã eu devo estar assistindo o jogo para entender melhor como foi esse contexto, como é que foi esse padrão de jogo, óbvio que, exce que foi pouco tempo e dois meses já está o Falcom, óbvio que alguma coisa aconteceu, porque se você pensar nesse sentido, pela questão da parte física, não seria o planejado, mas assim, o futebol é isso, tem que ver, às vezes foram mais eficazes que o outro, eu tenho vários fatores, eu preciso entender melhor, eu preciso ver o jogo, mas óbvio que se uma equipe venceu a outra, recém-chegada, eu não posso pensar que pode ser um fator de desequilíbrio e eu estar treinando há mais tempo que eles, por isso a gente tem que isentar e trabalhar em cima, primeiro da nossa melhoria, e depois algum ponto que possa ser de fragilidade da equipe adversária para que a gente possa somar pontos aí no campeonato. E é isso, essa foi a coletiva de Paulo Massaro, falou aí do jogo contra o Dorense, ele vai ter que analisar, esperar que Paulo Massaro conhecesse o Dorense a partir do elenco, que era um pouquinho demais, teve esse jogo agora contra o Falcon, com certeza, análise de desempenho já está com os relatórios prontos, vai apresentar, ele vai assistir o jogo amanhã, e só uma correção para a Del, que eu sou fã, quem tem que surpreender no jogo é o Dorense, não é o confiança não, confiança mesmo que esse jogo seja em glória, tem que se adaptar ao gramado, tem que se adaptar ao piso e fazer o melhor jogo possível, e é até bom pegar esses jogos assim, em dores, dores não pode, mas em glória, com gramado ruim, e pode ser isso que nos espera no possível jogo de Copa do Brasil, então, foi essa a coletiva de Paulo Massaro, que não gostou do desempenho do time, e eu já gostei da entrevista dele, uma entrevista muito sincera, muito franca, eu acho que isso é bom, quando vierem as crises, já vou dizer logo, não vamos com esse papo de que é, porque Paulo Massaro expõe os jogadores, os jogadores precisam ser maduros, adultos e profissionais para entender as críticas que são públicas, se ele publicamente está criticando assim, imagino, no privado, e é isso, deixe seu comentário, seu chat aí, para saber o que você achou da coletiva de Paulo Massaro. de Paulo Massaro, de Paulo Massaro, de Paulo Massaro, de Paulo Massaro, de Paulo Massaro,